Fala galera, seu amigo indiano voltei de novo, então eu li uma pergunta, um comentário, então pensei que eu vou fazer esse vídeo aqui Por que é fácil namorar com brasileira para indiano do que indiana? Então por que indiano sempre fica atrás de você, então online, então por que ele quer namorar com você? Então qual dificuldade ele está vendo com uma indiana quando ele queria namorar? Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje, mas antes de começar assim eu queria ler o comentário que a pessoa deu Então pensei que eu tenho que fazer um vídeo sobre esse assunto Então aqui ela fala que tudo na índia com envolvimento de família Isso é verdade, que tudo coisa se você queria namorar, não namorar, se você queria casar especialmente Então envolvimento de família é muito Se você tem um namorado indiano, então você pensando que ele vai fazer tudo decisão Não, ele não vai fazer tudo decisão, a família vai envolver Então algumas vezes você vai ver que ele vai dizer Me apresenta a sua família também Ele vai perguntar você que você pode apresentar a família Porque eu quero namorar, eu quero casar com você Então por isso o envolvimento que ela falou que é muito de família É verdade, os casamentos dos indianos a família tem que aprovar Isso é que quando a família fala que é meu filho, você pode casar com ela ou com uma brasileira Então isso é uma aprovação de família É muito importante se você está namorando com um indiano Sem aprovação de família você não pode casar, você não vai conseguir casar com ele Pode ser que ele vai lutar para você, que ele deixe a família, vai no Brasil, isso é outra coisa Mas se a família dá aprovação, então aceita a família, é fácil Então você vai gostar também quando acontecer seu casamento aqui na Índia Então caso contrário, esquece Tem algumas brasileiras que devem estudar muito sobre a cultura de Índia Principalmente com relacionamento com o indiano Verdade Então por isso eu falo que quando você vai saber mentalidades de índia, de indianos Então como que acontece um relacionamento com o indiano Você vai conseguir casar, mas se você pensa que ele é verdadeiro comigo Eu vou casar com ele e a família aceita Não amiga, isso não acontece Por isso eu falo que é melhor que você conte a sua história para mim Manda mensagem no Instagram se eu me quiser fazer consulta Eu vou ouvir sua completa história Então no meu Instagram também você pode ver que já ajudei várias brasileiras pela consulta Então aqui tem algumas brasileiras que devem estudar muito sobre a cultura Essa é a verdade Antes de iludir por ele Ele disse que ama, mas não ama não Vai por mim No momento que chega a idade dele de se casar com 30 anos Ele se casa com uma da cultura Ao que propôs e a família escolheu Casamento ansado Então isso também acontece Eu vi que uma vez um brasileiro estava namorando Mas quando a idade de indiano chegou, 30 anos Então ele deixou Ele deixou ela Então casou com um indiano Então também tem que perguntar ao seu namorado Que você quando vai casar comigo Que podemos falar com sua família Então podemos casar Então isso também tem que falar com ela Então agora eu vou explicar a você por que para indiano é fácil namorar com você do que uma indiana Então quando o primeiro ponto é que culturas Na india tem muitas religiões também Então uma é muçulmano, uma é hindu Então se um muçulmano gosta É uma garota de hindu É um pouco difícil que a família aceita Mas quando vai em ponto de escolher uma estrangeira Indiano para indiano é bem fácil Que família aceita Sem perguntar muito Eu vou dizer por que Olha, o hindismo muçulmano é uma coisa, assunto muito bagunça tem Então não quero falar sobre isso Mas quando um indiano fala para a família Que olha, minha namorada brasileira Ela sabia nossa cultura Toda nossa língua Então ela aceitou nossas coisas De índia Então ela queria casar comigo Então a família pensa também Que tá, a família também dá uma liberdade para ela Que você é uma estrangeira Então tem tempo para aprender Que você pode aprender coisas Então pode casar com o meu filho Mas quando indiano escolhe, por exemplo, uma indiana Mas ela não está de outra religião De hinduismo, então muçulmano Mas ela não sabia coisas de muçulmano Então a família fica brava Que ela não sabia a nossa cultura Ela não sabia Ela dando mais valor para a religião dela Que por exemplo, se ela é muçulmana É muçulmano Então ela é hinduismo Ela casou com o hinduismo garota Então ela está dando mais valor para o hinduismo Então por isso que a família não quer casar assim também Mas acontece casamento ansado Casamento por amor também Que pessoa eu vi que lutou também Então casou num diferente religião também Não, isso que não pode casar ao muito proibido Não, isso não é proibido Mas é um pouco difícil Segundo ponto é sua cultura Sua cultura é muito aberta Então no Brasil você aceita rapidinho Se você queria casar com um indiano Você vai dizer Não precisa Siga muitas regras Então você vai no Brasil Então você pode casar comigo Então Por causa disso também Indiano preferir você Que vamos casar com uma brasileira Tenha liberdade Então nós vamos ficar no Brasil Então por isso eles queriam casar Terceiro ponto que oportunidade de ficar no Brasil Se ele conseguir casar Ele vai conseguir o visto também Então ele vai conseguir o trabalho também no Brasil Então o dinheiro do Brasil é mais do que o índia Então o que ele vai ganhar no Brasil Então ele pode gastar aqui na Índia também Então por isso também indiano Algumas vezes Quando a família aceita Olha a minha palavra Quando a família aceita Então você Então ele queria casar com você Mas a primeira prioridade É lhes dar para a família Se a família aceita Depois eles vão casar com você Então O brasileiro Escolher brasileiro Para eles é mais fácil Que você independente Primeiro coisa Você é muito independente Eles pensam que Você ganha Você gasta Também no Brasil Então Tudo coisa que você conseguiu fazer Mas na Índia Algumas vezes Que garota não trabalha Ela cuida a casa Que A família de indiano Não quer que você Trabalhe fora de casa Ela cuida Todas as coisas de casa Por isso também Que Algumas vezes Indiano Que quer casar com uma garota Que ela trabalha também Que ela ganha dinheiro também Então Nós Viva uma vida Boa Entendeu? Então por isso Indiano Queria preferir Casar com Brasileira Algumas vezes Quando a família Aceita Entendeu? Muito obrigado Então espero que esse vídeo Ajuda você Porque Você deve saber Como que funciona As coisas na Índia As culturas As coisas Então Tudo Quando dá certo Você pode casar com um indiano Muito obrigado Fica com Deus Queria fazer consulta Manda mensagem no Instagram Vesa lá Que como que O de áudio Daí Bastante brasileiros Amostei